É o pandemota, puxa a tropa de pandemota Pode falar, por aí que já não penso em nós Mesmo sentindo falta dos lençóis da minha cama Vem pra cá, eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu, sei que os dois é seu Mas o motivo sempre é eu, é de tudo que a gente viveu Linda, diferente das iguais, minha preferida Sempre vou te pedir, mas roda que desquira Sabe o jeito que ela faz, pode pra minha vida Acabar com a postura assim Linda, diferente das iguais, minha preferida Sempre vou te pedir, mas roda que desquira Sabe o jeito que ela faz, pode pra minha vida Acabar com a postura assim Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu, sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu, é de tudo que a gente viveu Linda, diferente das iguais, minha preferida Sempre vou te pedir, mas roda que desquira Sabe o jeito que ela faz, pode pra minha vida Acabar com a postura assim Linda, diferente das iguais, minha preferida Sempre vou te pedir, mas roda que desquira Sabe o jeito que ela faz, pode pra minha vida Acabar com a postura assim Linda, diferente das iguais, minha preferida